A Força-Tarefa de Fiscalização terá à disposição cerca de 60 agentes. Essa nova variante trouxe alguns problemas, uma contaminação mais fácil e com isso tem afastado muita gente dos postos de trabalho, inclusive da área da saúde, da própria CEPLAN e das empresas privadas. O foco será nos locais que geralmente são pontos de aglomeração. As regras vão ter que ser respeitadas. A lei de máscara permanece válida. A multa em R$ 110 para a pessoa, para o cidadão que sai da sua residência e está sem a máscara em logradouro público será cumprido os exatos termos do decreto, em qual sentido? De multa e fechamento imediato do estabelecimento para encerrar ali aquela eventual aglomeração e descumprimento de pessoas sem máscara e demais protocolos. As denúncias podem ser feitas pela população também através do aplicativo Prefeitura 24 Horas. O estabelecimento que for pego descumprindo as regras pode receber uma multa de até R$ 12 mil e talvez até ser fechado. Os auditores poderão aí fazer a autuação dentro das áreas dos outros colegas. Então, nós conseguiremos abraçar um espaço maior da capital, um espaço maior que será fiscalizado graças a essa alternativa. As equipes vão se revezar para manter o serviço 24 horas por dia. Quando a gente for fiscalizar, quando tiver com os fiscais da Vigilância Sanitária e tiver um local que tem aglomeração, porém também tem um som muito alto, não compete só a Vigilância Sanitária e compete também a AMA, compete zoonoses.